Meus amigos, hoje vou mostrar pra vocês um defeito crônico do Chevrolet Spin 2022, 2023 e também tem acontecido nos carros um pouquinho mais antigos um defeito aí que infelizmente a Chevrolet não tem solucionado quem vai ter que solucionar é você, se você quiser resolver esse problema mas o arranque tem virado muito pesado a gente tem feito reforço de aterramento e outras coisas e não tem resolvido o problema né pra resolver de forma, pra sempre que não seja de forma que você vai estar remediando você vai ter que fazer o que eu vou fazer nesse vídeo hoje aqui antes de mais nada, amassa o like aí, desce aqui embaixo se inscreve no nosso canal que é importante pra gente eu vou mostrar aqui o que está acontecendo aqui vou virar o arranque e vocês escutem aí viram como está pesado? olha de novo vou mostrar pra vocês na íntegra ele não vira gente muito pesado vamos de novo hora vira hora vira, hora não vira é um defeito crônico, é um defeito que tem acontecido há bastante tempo pra você resolver o remédio está dentro dessa caixinha aqui ó e eu vou mostrar pra vocês na íntegra como é que a gente vai fazer pra solucionar lembrando que isso aqui é uma peça original indicada pela montadora né que a gente não vai colocar peça chinesa aqui pra um carro que roda como o meu né carro roda de verdade né um carro 2023 aí com quase 95 mil quilômetros vou mostrar pra vocês na íntegra né o que que eu fiz o que que eu não fiz aqui pra tentar solucionar e não deu certo né fui obrigado comprar essa peça aqui pra ver se resolve e aí a gente vai trocar essa peça e vamos ver se realmente vai resolver né que ainda é uma tentativa né a coisa tá feia viu quem tem um carrinho da Chevrolet todos vocês que tem um carro da Chevrolet sabem o que eu tô falando sabe infelizmente não só Chevrolet outras marcas também tem usado muito peça da China mas de segunda linha não tô falando que toda peça chinesa não presta mas peça de segunda linha tem trazido alguns problemas né eu sou fã da Chevrolet fã de verdade mesmo sabe tô dentro dessa marca há uns 30 anos adoro os carros mas devido ao problema que a gente teve aí 2020, 2021 lá atrás né sobre a pandemia os probleminhas que a gente teve aí eles acabaram pisando na bola sabe na hora de montar os carros algumas peças colocaram frágeis demais problemas graves que acabou trazendo problema eu tenho um vídeo aqui vou deixar linkado na bomba d'água que eu troquei com 45 mil quilômetros veio de fábrica fazia barulho eu nas revisões reclamava e não adiantava só solucionou quando eu resolvi trocar e colocar uma peça original lá boa não deu mais problema é o caso aqui ó da partida do carro a partida manca a partida a hora vai forte a hora não vai quando esse carro esquenta ele não dá partida que agora ele tá frio mas quando ele tá quente eu tenho que dar umas 4 5 partidas pra ele girar tá complicado demais infelizmente é é o que a gente tem recebido aí das concessionárias ainda não tem o que fazer viu não tem o que fazer já fui lá umas 50 vezes não soluciona é eles só dão desculpa 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 que é assim mesmo é assim mesmo e não é assim mesmo quando eu trocar essa peça eu vou dar partida de vocês vão ver como vai girar forte o motor como vai girar rápido como vai sabe é uma coisa que dá pra gente fazer não é muito barato mas acaba solucionando e você que gosta do carro que precisa que trabalha com ele como eu ou não trabalha mas quer o carro direitinho vai ter que fazer isso no seu se tiver com esse problema também porque eu tenho um grupo aí de amigos que tem Chevrolet e eles alguns que pegaram o carro mais novo aí 2020 2021 2022 então tem nesse problema aí também reforço no aterramento eu fiz pra tentar solucionar o problema dessa partida pesada sabe achei que tava com falta de aterramento inclusive o aparelho tava falando que tava com falta de aterramento mas eu vou trocar essa peça hoje vamos ver se é mesmo falta de aterramento ou não né porque tenho minhas dúvidas infelizmente né não solucionou não fiz esse aterramento aqui ó e não galera voltei aqui pra mostrar pra você problema solucionado e vou mostrar o que que era né que eu prometi aí ó partida prestam atenção na partida viu como girou muito rápido vou desligar pra vocês verem novamente gente ó já era né problema solucionado agora vocês vão ver aqui ó que as vezes a gente acha que é uma coisa e é outra ó viram como foi rápido gente aqui a gente tem a caixinha que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo e uma coisa que vocês viram no meu carro ó bastante tempo lá na frente né porque o carro dava falha de aterramento botei um reforço no aterramento que não solucionou por que que não solucionou gente porque o defeito tava aqui ó olha aqui ó tá enroladinho aqui ó aqui não tem vocês vão ver o que que é que tá enroladinho aqui ó vou desenrolar ele olha aí gente tá aí ó motor de arranque esse motor de arranque veio com defeito viu esse motor de arranque pra um carro com 94 mil não era pra ter dado problema ele tava tão pesado que ele dava falha de aterramento no módulo o módulo dizia que o aterramento tava ruim mas não tinha nada a ver com aterramento só pra vocês terem uma ideia do que tava acontecendo com o carro né até reforço de aterramento a gente tinha feito lá ó na verdade não era nada daquilo viu o defeito realmente tava no motor de arranque motor de partida acabei trazendo na oficina aqui de um colega ele fez o reparo né trocou eu comprei um novo que vocês viram aí ó dessa marca aí ó que é conhecida tá é uma marca que vende como original só que ela é mais reforçada por isso que a partida ficou mais rápida o carro ficou bem levinho sabe agora tá 100% resolvido acabou com o meu problema não vai descarregar mais parar na rua eu já tinha trocado umas 5 baterias achando que o problema tava na bateria e toda vez que eu ia lá só na garantia na garantia eu comprei uma e a mesma pessoa que me vendeu ficava trocando né porque ele forçava tanto que ele estragava as baterias tanto que ele forçava e aí da última vez não adiantou trocar a bateria ele continuou pesadão e agora tá aí problema resolvido o problema tava no motor de arranque se você tem um Spin novo um Cobalt novo um Onix novo um carro 21 22 23 presta atenção porque a GM tá mandando com problema de fabricação porque eles tão colocando peça aí gente segunda linha peça da China eu adoro os carros vocês sabem que eu sou amante da Chevrolet mas esses caras tão pisando na bola com a gente porque esse tipo de problema não era pra ter num carro novo um carro aí com baixíssima quilometragem pra quem trabalha isso aqui roda só na estrada 94 mil de estrada eu já vendi carro igual a esse aqui 400 mil quilômetros com o mesmo motor de arranque não deu problema com o mesmo alternador não deu problema força pouco tá sempre na rodovia alta velocidade praticamente eu não forço os carros ando devagar ando com cuidado manutenção eu sigo ali tanto é que vocês estão vendo que eu troquei o arranque eu poderia ter arrumado o motor de arranque e eu troquei coloquei um novo porque eu não gosto de fazer gambiarra eu gosto de peça original e coisa boa mesmo pra rodar tá bom gostaram do vídeo amassa o like compartilha nos grupos aí de Spin de Cobalt de Onix de Tracker o pessoal tem que saber que isso é um problema que tá vindo aí em muitos carros desses então a gente pode resolver dessa maneira vale a pena trocar a peça e colocar uma peça nova tá bom coloca aí nos comentários se você já passou por um tipo de problema assim que eu também gostaria de saber um abraço e até o próximo